Deputado, o nosso governador Helder Barbalho inaugurou o maior pronto-socorro do Brasil. O que o senhor pode falar desse investimento e da melhora da qualidade da saúde pública do estado do Pará, em especial a cidade de Belém? Silvínio, é verdade. No último sábado nós estivemos lá, inclusive foi aniversário do governador. Quem ganhou o presente não foi ele, dessa vez ele deu um presente para Belém, para a saúde de Belém. Eu hoje estou extremamente feliz porque eu acompanhei esse projeto desde o início. Ali não foi uma reforma, ali era uma área que não tinha nada e foi construído realmente um hospital, um pronto-socorro, que Belém até então só tinha dois prontos-socorros, do Guamá e da 14, e a gente sabe a realidade desses hospitais. Eu frequento semanalmente aquela realidade que a gente vê nos corredores, as macas, os pacientes, porque não tem uma outra estrutura dessa que possa comportar esse tipo de atendimento, que é um atendimento muito especializado. É um hospital que funciona sete dias na semana, 24 horas por dia, para atender aquele paciente que não pode esperar. Aquele paciente que sofreu um acidente ou precisa fazer uma cirurgia de urgência, de emergência, ele tem que chegar ali e precisa ser atendido imediatamente. Então o governo do estado construiu, eu visitei no sábado, o que sem dúvida nenhuma é o pronto-socorro mais moderno de todo o Brasil. Dá inveja em muito hospital particular, de rede grande, e já está lá funcionando. Parabenizo muito o governador pela inteligência, inclusive, de escolher a localização. Porque é ali na Augusto Montenegro, precisamente no bairro do Bengui, mas para atender não só o Bengui. Toda aquela área que é tão populosa da nossa cidade, ali da Augusto Montenegro até Iquaraci, Oteiro. Então é um marco para a saúde, tanto que contou com a presença da ministra, que fez questão de estar aqui em Belém para visitar e conhecer esse pronto-socorro, que é o maior do nosso estado e o mais moderno do Brasil. Então parabéns à saúde do estado. Eu fico muito feliz, enquanto deputado, enquanto membro da Comissão de Saúde, de poder acompanhar uma entrega tão significante quanto essa.